E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês um novo Shumap que chega na área, pra quem é fã do gênero, Shumap não né, jogo de navinha, estamos mais acostumados aqui no Brasil, pelo menos quem é da velha guarda, os tiozões, certamente vão entender do que eu estou falando. E é um jogo que foi lançado agora, nesse dia 11 de outubro, para PC e consoles, ou seja, você que tem um computador bastante simples em casa, já que o game não exige um Super PC, ou então é dono de um Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 e Nintendo Switch, vai conseguir jogar esse game aí numa boa. Foi lançado agora né, como eu disse pra vocês, nesse dia 11 de outubro, e é um jogo que tenta resgatar os clássicos dos anos 90. A história não é nada de outro mundo né, como já era tradicional lá nos anos 90, a sua missão é derrotar uma ameaça desconhecida que já eliminou quase todas as forças do seu planeta, ou melhor, da sua civilização. Esse é o pano de fundo que encontraram, só pra você sair dando tiro em todo mundo. Um jogo que obedece de fato né, aquela velha guarda que gosta de jogos de shmap, jogos de navinha, ele atende praticamente todos os quesitos desse estilo, que é bastante adorado, especialmente aqui no Brasil. E ainda tem um plus, digamos assim. O jogo tem apenas 5 fases, porém contudo entretanto, dificilmente você vai conseguir zerar na primeira jogada. E por que? Porque o jogo é relativamente difícil se você não estiver bem preparado. Pra isso você precisará fazer upgrades na sua nave, e aí dá pra melhorar a life, dá pra melhorar a arma, também dá pra colocar alguns drones auxiliares. Enfim, você pode fazer upgrades na sua nave, e que torna o jogo relativamente mais fácil. Por isso, eu acho que você não vai zerar na primeira jogatina, e também terá um fator replay razoável, caso você queira deixar a sua nave com tudo no máximo, tá? Eu sinceramente nem precisei, eu achei que o jogo é difícil no começo, de fato, mas depois você se adapta, dá uma melhorada aí na sua nave, e não precisará deixar ele com tudo no máximo não, tá? Dá pra zerar bem menos do que isso. Outro detalhe é que também, o jogo segue a linha de shmap clássico, então você tem vários tipos de tiros que vão aparecendo no mapa, tem também um escudo que eu acho super importante, e você tem todas as informações na tela. Essas moedinhas são exatamente as moedinhas que você precisa pra fazer os upgrades, pra desbloquear os upgrades. Além disso, você também tem informações sobre a sua vida, que são esses coraçõezinhos aí no canto lateral da tela, e um pouquinho acima, você tem informações sobre o seu escudo, que é essa bolinha azul, e também os drones. Mas isso, é claro, só vai aparecer caso você tenha desbloqueado esses drones. Além dos tiros comuns, né, que você pode escolher aí, na verdade, você vai selecionando, vai pegando os power-ups ao longo da sua jornada, tem um tiro especial, que ele serve também como uma forma de você escapar de uma grande quantidade de tiros, porque ele te dá alguns segundos de invencibilidade. Mas, olha, não é o tempo todo não, tá? Mesmo com esse tiro em vigor, você pode ser atingido, e também, é claro, perder a sua navinha, ou então, alguma barrinha de life. Mas, a gameplay é bem legal, dá uma olhada. E um detalhe legal também, rapaziada, é que há uma variedade legal de inimigos também, né? É claro, o jogo é curto, tem apenas cinco fases, mas, mesmo assim, tem uma variedade razoável. Graficamente, o jogo é todo pixelado, na minha opinião, é bem bonito, lembra bastante, inclusive, os grandes clássicos lá dos anos 90. E a trilha sonora é boa, não é memorável, não é aquela trilha sonora que você vai, digamos que, guardar para o resto da vida, mas ela também não atrapalha. Então, é um ponto ok, nem positivo e nem negativo. Já em relação às conquistas, é razoavelmente fácil para você desbloquear. Você precisa, de fato, terminar as cinco fases e desbloquear os upgrades. Feito isso, você consegue desbloquear aí as conquistas do jogo, tá? Pelo menos, a maioria delas. Então, é uma dica para quem é caçador de conquistas também. Show de bola, hein, rapaziada? Eu, sinceramente, sou um grande fã de jogos de shimap, inclusive, aqui no canal, nós temos uma playlist específica só com jogos de shimap, ou melhor, com jogos de navinha. Então, dá uma acessada aí nessa playlist, se você também gosta desse estilo, tem várias dicas, vários games muito legais para vocês até, talvez, conhecerem. Porque são muitos games, mesmo na Steam, tem muitos games de shimap aí. Então, talvez, pode ser uma oportunidade para vocês conhecerem um novo jogo. E quem é fã desse estilo, certamente vai curtir. Também aproveito para dar algumas dicas para vocês. Como, digamos que, na primeira jogatina, dificilmente você vai conseguir zerar, a sua nave é bastante simples, bastante limitada. Entre as opções de upgrades, tem uma que duplica a quantidade de moedas. Ela custa 1.500 moedas, mas na próxima jogatina, é válida apenas por uma jogatina, você consegue duplicar o valor de moedas. Na boa, vale a pena, tá? Você acha que vai gastar 1.500 à toa, mas não. Ela duplica, e se você consegue matar um chefe, por exemplo, certamente a quantidade de moedas que você resgata é maior, e no final das contas, acaba valendo a pena. Isso faz com que você tenha mais dinheiros e consiga aí desbloquear mais upgrades mais rápido. É importante, sem dúvida nenhuma. E ó, vai por mim. Compra esse upgrades aí, que duplica as moedas, porque vale a pena. No final das contas, vale a pena. A não ser que você queira desfrutar o máximo possível do jogo, e vai demorar um pouquinho mais pra desbloquear. Mas eu quero saber de vocês também. Vocês gostam de jogos de shmap? Eu volto a destacar aqui. O jogo não tem uma história pra vocês ficarem, meu Deus, merece um filme, merece um Oscar. Não, não tem. A história do jogo é simples, é mais uma diversão mesmo. Bem típico lá dos anos 80 e 90. Eu acho que quem jogou nos fliperamas vai lembrar bastante dos anos 80. Mas nos anos 90 também vários consoles tinham shmaps. O Mega Drive mesmo, né? Dizem que ele é o rei dos shmaps. Eu acho que o PC Engine também tem ótimos shmaps. Mas eu não vou entrar nessa polêmica não, quem tem mais shmaps ou quem tem os melhores shmaps. Acho que PC Engine e Mega Drive são duas grandes opções, sem dúvida nenhuma, tá? Mas e aí, vocês gostam do estilo? Deixem nos comentários aqui também quais são os seus favoritos desse gênero tão bacana e conhecido popularmente no Brasil como o estilo jogo de navinha. Deixem aí nos comentários o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí alguém like ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.